Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Na estreia do técnico Gilmar Dalpozo, o esporte goleou sem dificuldades o Ibis, na noite de quarta-feira 16, pela última rodada da primeira fase do campeonato pernambucano. Com direito a hat-trick de Javier Búfalo Parraguiz, grande nome do jogo, e o primeiro gol do colombiano Ray Vanegas com a camisa do esporte, o Leão venceu por 4 a 0. Com o resultado, o Leão conquistou a quarta colocação no campeonato, assegurando o mando de campo na partida de quartas de finais, onde terá como adversário a equipe do Salgueiro. Caso avance no duelo contra o Cacará, o adversário do esporte na semifinal será o Náutico, em partida que deverá acontecer nos aflitos. O esporte volta a campo no próximo sábado 19, contra o time do Floresta do Ceará, na Ilha do Retiro, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Assim como no campeonato pernambucano, uma vitória do esporte na última rodada da Copa do Nordeste pode levar o esporte a uma melhor posição da tabela, garantindo a possibilidade de ter o mando de campo nas decisões. Para isso o esporte precisa de uma vitória diante do Floresta, e torcer para tropeços do Fortaleza que pega o CRB em casa, e o CSA, que pega o Autos do Piauí, também em casa. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Assim, além de fortalecer nosso canal, você fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do rubro-negro pernambucano. Pelo esporte tudo! Até a próxima!